O Natal já acabou, mas as lojas continuam movimentadas. Muitas pessoas saíram às ruas para trocar os presentes que ganharam no Natal. Os motivos para isso são muitos. É uma numeração errada, é a cor que não agradou, ou presentes que vieram repetidos. É presente que não dá certo no tamanho, às vezes a pressa da gente comprar também não presta atenção, então sempre dá um probleminha. Eu não tive que trocar nenhum até agora, mas na loja onde eu estou trabalhando está tendo bastante troca. Temos trocado bastante lá na loja, muitos presentes que não dão certo. Então, às vezes a gente não gosta de alguma coisa assim, não quer trocar por outra assim. O dia depois do Natal é considerado por eles a data nacional da troca. Segundo o gerente, de cada 10 pessoas que entram na loja, 7 vieram substituir os presentes ganhados. Ele é super tranquilo, é o cliente que vem à loja, nós montamos toda uma estrutura para ajudar esse cliente na troca, para facilitar o cliente a escolher o produto. Então, assim, a pessoa que precisa trocar um produto pode vir à loja, que nós estamos preparados para ajudar esse cliente. E errar na hora de comprar o presente é muito comum. Charles, por exemplo, comprou um vestido para a esposa e não acertou na numeração. Eu vim comprar um vestido que eu comprei de presente para minha esposa e a numeração ficou maior, eu vim trocar, vim com a área aqui para trocar esse vestido. Deu certo a troca? Ah, deu certo. Este marceneiro ganhou um short. Ele gostou do produto, mas a numeração não serve nele. A numeração não bateu e eu vou pegar outro número. E aí sempre acaba gastando um pouquinho mais ou não? Com certeza. Aí o valor não bate, então você cobre. Ao contrário do que muitos pensam, a troca é bem vista pelos lojistas. Pois é, quem vem trocar acaba gastando um pouco mais. Sempre quando o cliente vem à loja trocar um produto, ele sempre escolhe um produto a mais, vê uma novidade que acabou de chegar na loja. Então é bom para a loja e é bom para o cliente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí